Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Meu canal é eclético, eu abordo vários assuntos, entre eles informática. Eu estou aqui nas minhas mãos, aquele pequeno micro computador, micro não, mini computador, o Raspberry Pi 3, daqui é meu, esse aqui é do Carly, aqui é o Raspberry Pi 3B e aqui é o Raspberry Pi 3B+. A diferença só é que esse aqui, o meu é 1.2 e aqui é 1.4 GHz. E algumas características a mais, eles estão sempre a cada determinado período de tempo lançando um com mais recursos. Vale a pena adquirir um equipamentozinho desse? Depende para o que você vai fazer. Por exemplo, quando eu adquiri o programa aqui, sistema operacional, você conseguir entrar na internet, acessar filme de até HD sem travamento, ou seja, 1.280 para 1.720. Agora nem isso consegue mais. Mas as pessoas estão utilizando mais esse Raspberry, que se chamam de Hardwindow, Windows não, é Hardwindow, Hardwindow. Quase que nem isso. Bom, para fazer programações, né? Bom, e está caro. Quando eu comprei o meu, foi R$200 e poucos reais. Agora você não compra por menos R$700. Está muito caro. Para mim está muito caro para a proposta do sistema. Mas enfim. Então, eu vou agora passar para o trabalho, né? Vamos aqui preparar um pendrive. Você pode transformar ele tanto num navegador, para você acessar a internet, quanto você pode transformar ele num game player, né? Para jogos antigos, né? Atari, Super Nintendo. Muito interessante. Como você pode preparar ele para um tipo multimídia. A multimídia ficou muito pesada. Está tudo pesado para ele agora. Sinceramente, está tudo pesado. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Primeiramente, nós temos que entrar na página oficial do Raspberry. Estamos aqui na página oficial do Raspberry. Aí aqui você tem... Ele vem em inglês. Dependendo do seu navegador, eu uso aqui o Google Chrome. Você clica com o botão direito na tela e manda traduzir para o português. Então, já está aqui traduzido. Então, aqui já vai falando do projeto, qual é o objetivo, blá, 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 blá. Lembrando, como eu já disse, infelizmente, aqui no Brasil está caro demais. Mas, bom, você quer baixar, você quer... Adquiriu, né? O novo ou usado. Tem que preparar o pendrive. Obviamente, para isso, você vai precisar de um adaptador. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci. Está aqui o adaptador, né? De preferência, o azulzinho, ou seja, 3.0 ou 3.1. Um cartão de pelo menos, dá para fazer com 4? Até dá, mas legal você ter 16 para cima, tá? Então, está aqui. Você prepara, bota na sua porta USB, de preferência, com flé azul, que vai ser mais rápido. E você vai ter que baixar um programa. Aqui você tem hardware. Aqui você clica. E você vai ver os vários modelos de Raspberry que existem. Aqui, ó. Tem esse daqui. Já está na versão 4. Raspberry Pi 4. Tem aqui o Raspberry Pi 3. Aqui já é Pi 3 modelo a mais. Eu nem sabia que tinha isso. Já lançaram o a mais. E aqui, ó. Tem o Raspberry Pi 3 modelo B mais. Que é esse daqui, que é do canal do Carlos. E o meu aqui, ó. Raspberry Pi 3 modelo B. Aí você clica nele. E, ó. Quantos Raspberry Pi tem, tá vendo? E o tal do Raspberry Zero, que é bem pequenininho. Então, você faça aí o que é de acordo com o Raspberry Pi que você adquiriu, tá? Então, você vai aqui na página, na parte de software. Aí você vai precisar do Raspberry Pi Image, né? Ou imagem, que vai gerar imagem. Aí tem aqui para as versões Windows, as versões do Mac e do Ubuntu. Vou baixar para o Windows. Você clica aqui e ele vai baixar. Eu não vou baixar de novo, porque eu já baixei e já instalei. Tá ok? Muito bem. Tá aqui o ícone dele, ó. Como vocês estão vendo aqui. Uma vez que você já instalou, você vai clicar, vai pedir para abrir. É bom que ele já baixa tudo direitinho. Tem que ter conectado à internet. Óbvio, né? É. Aí você clica aqui. A primeira opção aqui é para você escolher o sistema. O que é que você quer? Aqui você tem a última versão do Raspberry Pi. 32 bits. Não quero 64 bits, porque ele é 64 bits. Você clica aqui nessa segunda opção. Aí vai te dar aqui, ó. Várias opções. Aqui, o tal do OS. O Lit, né? Ele vai ser Lite, Lit. É econômico, alguma coisa assim. O Full. 32, 64 bits, tá? Ou e outro. Tudo para o... E às vezes vem escrito, né? Para que Raspberry Pi é. Esse aqui, por exemplo. Para o Raspberry Pi 3 e 4. Esse daqui deve ser para o quê? Aqui não fala. Aqui já não fala. Alguns falam, outros não. Aqui você tem a opção... Opa, aqui embaixo aqui, ó. Passa aqui. Isso aqui são outras distribuidores. Como o Ubuntu. Você pode instalar o Ubuntu aqui. E tem outros tipos de sistema operacional para isso. Para você poder navegar e acessar. Só basta você clicar aqui. No caso do Ubuntu. Aí tem as versões das mais novas, as mais velhas. E sempre prestando atenção aqui. Esse aqui, por exemplo, é para o Raspberry Pi 0. Não é esse caso. Esse daqui, LTS. Versões. Deve funcionar nele também. Aqui já é para o Raspberry Pi 4. Já não vai funcionar nesse daqui. Você pode até falar. Vai queimar. Não deveria queimar. Tá? Não deveria queimar. Poderia até baixar para fazer um teste para ver se ia funcionar. Mas normalmente não. Porque já é para... E se for rodar, vai ficar muito lento. Aqui você tem também, voltando mais uma vez. Tem a opção aqui para Mídia. Mídia Player, né? Aqui, ó. Para você fazer. Bia pesado. Tentei instalar um aqui até desistir. E os games. Aqui, ó. Que vem aqui o Recalbox. O Retropie. E esse outro Laca, Laca, Laca. Como se pronuncia? Bom, neste caso, hoje, nós vamos baixar aqui justamente essa versão aqui. Que é só para você baixar. Você vai clicar nele. Aí ele já está registrado. Aqui, ó. O Raspberry Pi 3, versão 32-bit. E aqui você vai identificar o seu pendrive que já está plugado. Você vai clicar em OK. E aqui nesse botãozinho aqui, o terceiro aqui. Ah, lá ele vai perguntar. Está dizendo que vai apagar todo o conteúdo do pendrive. E você clica em OK. Pronto. Aí vai começar a formatar o pendrive. Está piscando ali. Vai fazer a preparação. Isso aqui você pode fechar isso. No meu caso, abriu isso aqui. Ele vai continuar. Depois que ele terminar de fazer a instalação. Aí ele vai fazer a verificação. Para ver se os arquivos não estão corrompidos. Está tudo direitinho. Isso é bom. Vai verificar tudo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu Raspberry. Vai conectar ele todinho. Lembrando que ele só funciona com HDMI. Tudo bonitinho. Plugar a fonte. Botar o cartão. E abrir. E seguir as etapas de instalação. Que envolvam as configurações básicas. De teclado. De idioma. Até ele está rodando. Sinceramente. Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Mas sinceramente. Já não dá. Na minha percepção. Tem pessoas que estão conseguindo botar ainda. Uma versão. Por exemplo. Para os gameplays antigos. Baixar aí uma versão. Do gerador. Dos emuladores. Bem antigas. Que rodam leves. Eu já tive versões aqui. Que rodou razoavelmente bem. Mas a grande maioria está pesada. As últimas versões. Obviamente. Então sinceramente. Para mim. Isso não compensa mais. Entretanto. Todavia. Porém. Se você é um curioso. Você vai pesquisar pela internet. E você vai saber. Como você. Baixar a versão. Que vai rodar. Bem. O máximo leve. O mais leve possível. O máximo não. O mais leve possível. Para você poder utilizar o seu equipamento. Então gente. Na minha opinião. Não vale a pena. Se adquirir isso aqui. A não ser. Para quem faz. Esses. Esses programas. Está treinando. O resto. É bom para isso. Para quem está treinando. É o tal do. Hardwind. 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 É para fazer programação. De trabalho em robótica. Outras coisas assim. Só está utilizando. Mas. Quando eu adquiri isso aqui. Inclusive. Tem até a câmera. Disso aqui. Que eu comprei. Foi um. Dinheiro jogado fora. Para mim. Realmente foi dinheiro jogado fora. Na ocasião. Vai fazer já. Muitos anos que eu comprei isso aqui. No início até. Como eu já disse. Eu consegui colocar. O CIMI operacional. Eu consegui assistir filme. Em HD. Tranquilo. Mas hoje. Nem em HD. Fica tudo travando. Bom. Está aí. O link para a página. O Raspberry. Está tudo embaixo direitinho. É só você seguir. Como está no andamento. Até. O que eu estou falando com vocês aqui. Está preparando. E fazer. Plugar o seu. Depois de preparado o cartão. Enfiar aqui dentro. E seguir todas as configurações. Que vão aparecer dentro da tela. Tá. Espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Tá. Muito obrigado pela sua atenção. Se ajudou em alguma coisa. Na minha opinião. Do que eu penso sobre isso. Ou sim ou não. Você dá aquele like. Ou deslike. Isso é com você. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.